Olá, bigode! A figura do bigode, bigode! É do barba, é bi-bobubão, o bi! Gá-gó-gugão, ó o gó! Dada de dó-dudão, ó o dé, do bigode! Cavalo! Conseguiu ler cavalo? Cavalo! Cavalo! Cá-có-cucão, que é da casa, cola, cueca! Vá-ve-vivo-vão, vala, vela, viagem, vila! E o lá-lá-lá-lulão, lata, leite, lua! Camelo! Sabe escrever? Cabelo! E a bola? O-vo! Gota! Bolo! Que lindo esse bolo! Atividades! Escreva o nome das figuras que aparecem no vídeo. Escolha uma figura e faça uma frase. Beijos! Tchau! Tchau! Tchau!